O PSOL lançou o deputado pastor Henrique Vieira como candidato à presidência da Câmara dos Deputados na eleição que ocorrerá no início de 2025. Em coletiva de imprensa, o deputado afirmou que a candidatura é para, entre aspas, não permitir a possibilidade da extrema-direita ser vitimizada. O parlamentar é contra o PL da Anistia e disse que pretende dialogar com todos os outros parlamentares da Casa, independentemente de divergências partidárias. Por enquanto, o pastor Henrique Vieira tem como adversário na disputa o deputado federal Hugo Mota, do Partido Republicanos, que recebeu o apoio do atual presidente da Casa, Arthur Lira, e de 12 partidos até o momento. Para ser eleito presidente da Câmara, o candidato precisa dos votos de 257 deputados. O governo tocantinense realiza em Palmas neste domingo, 1º de dezembro, a 23ª edição da Meia Maratona do Tocantins. Com largada, a partir de 6 horas, em frente à Secretaria dos Esportes e Juventude, na quadra 304 Norte. Cerca de 1.200 atletas participarão da prova, que reunirá os competidores nas distâncias de 21 quilômetros, 10 quilômetros e 5 quilômetros na corrida infantil. Serão distribuídos mais de R$ 80 mil em premiações. Todos os competidores que completarem as provas receberão medalhas de participação. A Meia Maratona do Tocantins tem como finalidade a preparação dos atletas para a Corrida Internacional de São Silvestre, realizada anualmente, no dia 31 de dezembro, em São Paulo.